Auuu Vira Que homem vai Manja Linha Manja Bambinha Mata A pomba Ai tia Fran Mata Mata A pomba Essa é a linhaça hidratada E aí Mamãe vai ajudar A minha unha é a Tota A minha unha é a Tota A minha unha A minha unha Vira Vira Olha que coisa É pesado Ai que pesado Mamãe chama Mamãe chama Mamãe chama Mamãe chama Mamãe 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 Onde é? A vida Mamãe 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 Mamãe